Nós tivemos uma denúncia que dava nota de que este estabelecimento ainda produz bebidas espirituosas e condicionadas em sacos de plástico. Sabemos nós que foi aprovado recentemente em março um decreto executivo que dá nota da proibição, produção ou comercialização deste produto. A equipe multissetorial constatou que a denúncia tem fundamentos, há vestígios bastante para crer que eles trabalham no período da noite para produzirem tais bebidas agora proibidas. Procedeu-se a suspensão da atividade e fez a apreensão dos produtos, dos suísques ensacados para fazermos então, podermos fazer a inutilização. O apelo vai para a província de Luanda. A lei é lei, Duralex é Dilex. Isso constitui um atentado à saúde pública e um crime ambiental. Portanto, nós vamos fazer tudo para que as empresas que produzam estes tipos de produtos cessem a sua atividade. Legenda Adriana Zanotto